O que é a Terra Natal? O que é a Terra Natal? O que é a nossa ideia de biotecnologia atual é de trabalharmos produzindo algo que seja útil para a sociedade como um todo e que tenha aplicação. E nessa questão de ter aplicação é o cerne da biotecnologia. A biotecnologia trabalha para o desenvolvimento de produtos e processos que geram impactos, sejam eles econômicos, sociais, impactos da sociedade. Então, desde os primórdios da graduação, sempre o grupo como um todo e seus egressos tiveram essa preocupação de começar a pensar em trabalhar aquele seu dia a dia, buscando galgar novos produtos, buscando melhorar a linguagem para transferir esses produtos para o sistema produtivo, para os produtores, para a questão do agronegócio, que eu vou ressaltar hoje. E sempre, a cada ano, a cada semestre, é um desafio, porque a área de biotecnologia é uma área muito dinâmica. Nós sempre temos que estar nos atualizando nessa área e receber o desafio da coordenação aqui do curso, né? Para abordar um pouco mais quais seriam esses avanços e tendências na área de saúde humana e animal. É desafio porque não dá para separar muito a questão... Não, aqui é o congresso nosso, né? E a apresentação e avanços e tendências na agropecuária e saúde animal. Então, é difícil, né? De uma visão global, multidisciplinar e multifacetária, a gente está dividindo essas fatias e esses setores. Então, falamos muito na questão veterinária, na questão animal, como o grande... olhando para o grande mercado, que é o mercado pet. Que, com certeza, a cada dia que passa, ele alavanca e ele vai tomando maior fatia do mercado. Só que a gente tem que entender que o Brasil é um dos líderes mundiais na agropecuária, na produção de proteína animal. E o que é que todos os países do mundo estão necessitando? alimentar as suas populações. Então, é esse grande desafio, esse grande mercado, que nós temos que atender. Bom, nos últimos 30 anos, principalmente nos últimos 30 anos, houve uma notória expansão da área da biotecnologia. Então, houve aquisição de novos conhecimentos, desenvolvimento de vários processos tecnológicos, aplicação na produção de insumos para a área de saúde e vários setores na área de prestação de serviço, na área da saúde, no caso, animal. Mas sempre tem a correlação com a saúde humana. Só que são vertentes complementares e muito interativas. Então, na biotecnologia, na área de saúde, são, destacando aqui, os principais produtos, na questão de avanços, tendências, em que a gente precisa olhar para estar trabalhando mais no nosso dia a dia, voltado para essas áreas, na produção de antibióticos, vacinas, insulina, hormônio de crescimento, vitaminas, anticorpos monoclonais, terapia gênica, células-tronca e biofármacos. Próximo. Na área da área da área de saúde, mais voltada para a área científica, nós temos a elaboração de testes diagnósticos, estudos de fusão de regulação de expressão gênica, descoberta de biomarcadores, diagnóstico molecular e pesquisa de desenvolvimento de novos fármacos como áreas que devemos dar prioridade nos nossos estudos. Aqui eu vou passar rapidinho para vocês, só com curiosidade, a gente até divide a biotecnologia nas áreas de saúde, agropecuária e tudo. Eu trouxe uma vertente de divisão da biotecnologia por cores, não sei se vocês conhecem, como tem os estudantes aqui, eu queria apresentar para vocês rapidamente, uma das cores é a vermelha, que ela vai tratar da saúde humana. E ela foca basicamente na produção de antibióticos, vacinas, novas terapias e ferramentas diagnósticas. Próxima. A biotecnologia da cor amarela, ela está voltada para os produtos alimentares, principalmente aqueles de processos de fermentação, como a produção de cerveja e vinhos, processos enzimáticos e biorreatores, que são aqueles que vão aumentar os processos fermentativos e os outros. Grande visão atualmente, recente, a biotecnologia dos recursos do mar. Então, ela está representada pela cor azul e ela utiliza organismos marítimos e moléculas derivadas deles, como algas, como... Tem até um exemplo agora recente do Ceará, a empresa farmacêutica Crisálida, estava utilizando uma molécula derivada de pepino do mar para o tratamento de uma doença. Então, assim, está presente já no nosso dia a dia, está na nossa cadeia. A biotecnologia verde, que aí vai tratar dos transgênicos, novos herbicidas e fertilizantes, cuidar do meio ambiente e inovações técnicas de manejo. Próxima. A marrom, bastante interessante, é aquela biotecnologia que vai estar ligada a ambientes desérticos ou semeados, como é a grande parte do nosso Nordeste aqui do Brasil. Então, a criação de sementes resistentes ao calor extremo, ou a falta de água, ou a alta salinidade das nossas águas e dos nossos solos, e trata, está categorizada dentro dessa biotecnologia. E também há um mercado agora crescente de plantas ornamentais do semiárido, as cactáceas. Então, existe uma procura muito grande. Então, assim, são coisas que eu estou tentando mostrar para vocês, nos nossos ambientes, que as inter-relações de grupos de trabalho, a gente pode desenvolver, sim, novos nichos de mercado, porque eu estou apresentando o que é que o mercado está comprando, o que é que o mercado está demandando, para que a gente pense em melhorar as tecnologias. A gente tem nossas cactáceas, tem. Vamos fazer as estufas para elas, vamos fazer uma propagação maior, padronização, uma denominação de origem daquela região. Então, assim, vamos pensar em novos produtos para oferecer nessas áreas biotecnológicas. O bioterrorismo, que, no caso, é esse poder para ser usado no mal, então, desenvolvimento de armas biológicas, o que é que não foi essa questão de... Mal o nome da cidade da China, dos chineses agora com essa Covid, com essa modificação de bioterrorismo. Então, a gente está agora muito sujeito... Ainda está... Funcionou, não é? Está. A questão do bioterrorismo. Então, na nossa questão de segurança, da nossa rede de segurança, nós temos que desenvolver também tecnologias para ter ações de vigilância para prevenir esses ataques bioterroristas e ações, no caso, desse antibioterrorismo. Então, essas ações do mercado globalizado, de um trânsito muito livre entre todos os países, sem respeitar as condições de saúde e de... As condições de saúde e as condições de trânsito têm que ser realmente cumpridas. A gente acha que fulano, para isso e tal, está exigindo demais. Mas, é isso mesmo. Até porque eu me lembro que... Dessa última vez, eu tinha mudado a categoria do meu passaporte para professor pesquisador e tirei a categoria anterior, que era de veterinário, porque eu tinha tantas restrições em alguns países, que ficavam vários formulários. Quanto tempo que você não visitou uma fazenda, uma granja, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei assim, na próxima vez que eu renovar meu passaporte, vai ser na categoria de professor pesquisador. Porque, realmente, você tem que ter todo um cuidado de estar transitando, principalmente quem vai trabalhar no campo, nas indústrias não, porque as indústrias têm seu protocolo de segurança a cada área que você visita. Mas, tudo isso parte de uma consciência pessoal. Próxima, Camila, por favor. A biotecnologia é uma área bastante interessante. A biotecnologia roxa é que trata da área de patentes e publicações. Então, todos esses conhecimentos produzidos na área biotecnológica, que são novos produtos e processos, eles precisam ser protegidos e respeitados por questões éticas e legais. Eu não vou adiantar muito, não, porque existe agora as novas tendências, que seria, no caso, em vez de focar na patente em si, a gente focar no segredo industrial e fazer os contratos de tecnologia com as empresas, os projetos já antes disso. Trabalhar em conjunto com as indústrias, antes mesmo da questão da proteção do conhecimento. Próximo. A biotecnologia da cor branca, diz respeito à biotecnologia industrial, que vai usar, no caso, da biotecnologia industrial nesse aspecto, algum tipo de organismo vivo para criar produtos em larga escala, fazer os spin-offs que a gente está acostumado em ver e fazer. Próximo. Bioinformática e nanotecnologia. Olha, professora, tem a cor dourada, né? Então, são dois ramos que estão super demandantes em todas as áreas. Porque a bioinformática, com as questões de você não estar podendo mais realizar os testes in vitro nos animais experimentais, a redução de uso de animais, o custo ainda elevado de fazer os testes de in vitro mesmo, em laboratório, como pele artificial e outras tecnologias, leva às abordagens em círculo. Eu até deixei alguns conceitos nos slides, porque tem gente que não conhece a área, né? Que seria através de computador. Então, se monta uma estrutura inicial, como, por exemplo, um teste piloto. E, a partir daquele teste piloto, eles transformam em dados, algoritmos, que vão predizer que, em situações futuras, se você usa uma molécula para aquela cadeia de reação, você vai saber como é que ela vai reagir. Então, estruturas proteicas, caminhos de vida metabólica, inibição de proteínas e peptídeos, já estão sendo largamente utilizados. Esses sistemas, que é para poder também evitar, faz um banco de dados, né? Para você ver quais proteínas já foram estudadas e quais necessitam. Próximo. Eu separei porque eram duas áreas muito grandes, né? Então, a nanotecnologia. Então, o ramo dessa área toda, se eu for pincelar para a saúde humana e animal, está muito ligado à drug delivery, que é fazer com que os princípios ativos e os medicamentos, eles cheguem ao seu local de ação e também sejam retirados quando passa a sua função. E aí vai encapsulamento desse princípio ativo para ele não reagir, bypass, maior disponibilidade, várias estratégias para que esse material, esse princípio ativo seja preservado e tenha uma melhor eficiência. Então, de produtos a partir da nanotecnologia, existe medicamentos, biosensores, kit de autodiagnóstico, e esse último que está aí, que é realmente um filé nessa área, que é a produção de biomateriais, biocompósitos, né? Então, são compostos que antes não eram reativos, são compostos que vão potencializar, outros vão estruturar, vão tornar mais biodisponível ou permanecer por mais tempo. Então, aí a professora Cecília, que é a nossa grande mestre na área, mas só eu estou aqui na responsável de apontar as tendências, né? Na nossa área de biotecnologia, o que é que tem de bom e de novo. Próximo. A biotecnologia cinza, ela diz respeito à proteção e recuperação do meio ambiente. E na nossa área de biotecnologia, é na área de bioremediação e tratamento de lixo e resíduos. Então, existe toda uma área, inclusive o SESMAC tem um curso só voltado para a parte de ambientais, para que uso de bactérias para degradar o lixo, que está, seja ele sólido, líquido ou gasoso também, entendeu? Incrustamentos de tubulações. Existem N campos de atuação que a biotecnologia, que a gente sabe que o meio ambiente saudável leva à saúde para os humanos e para os animais. Então, são áreas interrelacionadas. Próxima, professora Camila. Bem, passando por essas questões dessa reestruturação, um pouco, essa nova visão de cores, para a gente trabalhar na biotecnologia, voltado para o setor do agronegócio em si, as inovações biotecnológicas, elas têm sido postas em prática, buscando principalmente o quê? Aumentar, potencializar a produtividade, é aumentar a proteína animal disponível para a população. O controle de pragas e o desenvolvimento de novas fontes de energia que vêm sendo tratadas muito bem no Nordeste, a energia eólica, a energia solar. Então, nós temos feito aqui no Brasil uma contribuição muito grande na questão da agropecuária nessas energias renováveis. Nesse setor agropecuário, o uso de tecnologias centradas na biologia, a gente tem como foco principal dessas áreas a manipulação e exploração dos recursos genéticos impulsionados por as biotecnologias de ponta. Então, a biologia sintética, uma variedade de estudos de genômica e fenômica, vegetal, animal e bio-organismos, edição genética, e principalmente aqui nos nossos cursos, essa criação de biomoléculas e entre outros biossistemas são as áreas de maior impacto dentro do setor agropecuário. Próximo. A biotecnologia, na área animal, ela desenvolve produtos, as pesquisas estão sendo mais voltadas para essas áreas de desenvolvimento de produtos para proteínas terapêuticas, utilizar os animais como modelos de estudos para doenças humanas, principalmente o modelo suíno, que é o de eleição antes de passar para o modelo humano, e o fornecimento de órgãos... E o fornecimento de órgãos para os seres humanos. São as grandes áreas da biotecnologia da saúde animal. Próximo. Dentro desse setor da agropecuária em si, existe a área que é voltada a essa área para a produção de alimentos. Então, novos produtos alimentares, aplicação de OGM, que é organismos, micro-organismos genericamente modificados, uso de animais e plantas transgênicas, a melhoria das qualidades vegetais, e animais relevantes para a indústria agropecuária, vão estar intimamente ligados à preservação e melhoria do ambiente e estudos de biodegradação dos poluentes, como eu falei, gasosos, líquidos e sólidos no solo. Próximo. A grande... Outra grande área dentro da biotecnologia, que vai ter influência direta na biotecnologia da saúde, humano e animal, principalmente a questão animal, são essas questões de estudar e desenvolver químicas combinatórias de biomoléculas, processos de biotransformação e aplicação de biocatalizadores, as várias tecnologias de ácidos nucleicos, que estão trabalhando dentro da rotina dos laboratórios de biologia molecular, a engenharia de proteínas e a aplicação de moléculas menores em controles de metabolismo e de farmacologia. Próximo. Dentro da área de saúde, na biologia molecular, então a construção e produção de moléculas recorbinantes, ácidos nucleicos e proteínas, de forma prática, elas servem para que no final, como produto, nós tenhamos as vacinas humanas e animais e as várias terapias moleculares na medicina. E essas moléculas estruturais é que estão sendo muito utilizadas no setor da engenharia tessidual. O grande ponto-chave na biologia molecular é a produção de proteínas recorbinantes. Então, em grande escala, ela já está sendo utilizada como substituto de hormônios, a gente falou da insulina, hormônio de crescimento, proteínas virais potencialmente usadas na vacinação e na imunomodulação em humanos e animais. Então, é o grande ponto-chave na biologia molecular atualmente, e é a escalabilidade nessa produção de proteínas recorbinantes. Próximo. A segunda fase da produção dessas proteínas recorbinantes é essa fase de validação e implantação de processos industriais para tais. Só que acontece o seguinte, esses processos, estão nas mãos de grandes empresas farmacêuticas multinacionais. Nós não temos no Brasil um parque tecnológico voltado para isso. Quando a gente tem, tem a tecnologia que é produzida fora e vem para ser multiplicada ou produzida em escala aqui dentro do Brasil. Então, um dos grandes desafios nossos, que começou a ser modificado um pouco pós pandemia, com as necessidades da farmacêutica nacional, é esse setor de ter a nossa produção própria dessas proteínas recorbinantes. e não só consumir esse conhecimento no mercado externo, mas é uma questão muito crítica para a nossa economia pelo poder que tem as farmacêuticas multinacionais. Bem, já uma outra área específica, que é a biotecnologia celular aplicada à medicina e à saúde, nós temos a área da genômica, que aí vai entrar a terapia gênica, tudo que leva à questão dos diagnósticos, prognósticos, tratamentos e prevenção de doenças e a modulação de defeitos metabólicos. Então, nessa área, que começou há 50 anos atrás a despontar com o sequenciamento do genoma humano e por aí vai as evoluções, é a questão agora da engenharia de tecidos e da biologia estrutural e biomimédica, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora em seguida. Então, essa área de bioengenharia médica, ela avisa substituição terapêutica de estrutura multicelulares, tecidos ou equivalentes de órgãos, nos três níveis do organismo. Próximo. Então, essa, ela é qualificada, né? Então, agora está sendo muito colocada, né? Pautada, chamada no grande campo de medicina regenerativa. Então, ela vai visar o reparo de tecidos realizados ou degenerados substituindo funcionalmente ou por estruturas equivalentes. Então, é um campo realmente que está, assim, em franca expansão. Próximo, Sra. Camila. Então, essa bioengenharia, o que é que ela vai se relacionar? Ela abrange processos que vão utilizar células vivas autólogas, halogeneicas, ou xenogeneicas, né? Que são de outros indivíduos, como agentes terapêuticos. Próximo. Já a biomimética vai usar moléculas e estruturas supramoleculares para induzir esses processos de regeneração mediados por células endógenas. Ou combina o uso de células exógenas de outros indivíduos, manipulada, geralmente, fora do organismo e cultivada em vidro. Próximo. Então, por conceito, a medicina regenerativa, ela vai procurar controlar e ampliar a capacidade natural de regeneração dos tecidos. Ou seja, manter naturalmente a homeostasia tecidual, substituindo continuamente aquelas células que estão sendo gastas. E o que acontece? Por que é tão importante a gente estar falando de medicina regenerativa? Porque existe agora modificações demográficas e sociais por dois grandes fatores. O aumento progressivo da idade das pessoas e também dos animais, vamos colocar aqui, nas populações, em particular as urbanas, que vão impactar na qualidade de vida. Que precisa ser compatível com o custo de uma carga social aceitável. Próximo. O que é que acontece? Essa qualidade de vida, essa melhor qualidade de vida, fez com que, com o aumento da expectativa de vida das pessoas, a idade avançando, há, então, o aparecimento de muito mais doenças degenerativas, que deterioram essa qualidade de vida e aumentam os custos da assistência médica. Em contraponto, com relação às populações jovens, em grandes acumulações populacionais, há uma maior exposição a lesões traumáticas. acidentes de moto, acidentes como um todo, que causam debilidades transitórias ou até definitivas na mobilidade e na vida desses jovens. Então, um dos campos da medicina regenerativa que está sendo muito trabalhado é a questão do trauma-ortopedia. Então, existem várias terapêuticas agora, envolvendo isso. e na linha animal, essa terapêutica está muito voltada aos cavalos, os cavalos de corrida, os cavalos de produção e tudo, enfim, é uma fatia de mercado que a medicina regenerativa tem várias veterinares atuando, principalmente com as células do próprio animal. Então, a reutilização dessas células para estar reparando esses traumas, dessas lesões, desses defeitos, e no caso do humano, atletas de alto rendimento, não precisa ser somente o trauma, a lesão traumática por acidente. Então, atletas de alto rendimento ou praticantes normais que submetem a exercícios exaustivos, como os crossfit da vida, estão sujeitos a ter esses traumas e a medicina regenerativa entra aí para dar um suporte terapêutico nessas situações. Próximo. Então, ambas essas situações precisam dessas terapias para preservar, melhorar ou restaurar as funções do tecido, as suas funções originais. Próximo. O que pega mais na questão de custo, porque é uma medicina individual, ela é muito, ela é dirigida para cada um, cada caso particular, particular, né, mas como cada caso particular, cabe a nós, né, na área de biotecnologia, estabelecer protocolos. Então, como eu coloquei, existem doenças degenerativas na parte do envelhecimento da população e dos jovens com relação a traumas, né, questões traumáticas, então existe um, dois grandes grupos que a gente pode pensar em trabalhar, em desenvolver terapias para estar, os protocolos, né, estar sendo aplicados para esses casos específicos. Por que casos específicos? Porque a maior parte delas, eles retiram células e tecidos do organismo da própria pessoa, né, e aplica, né, é o ex vivo, né, você retira aquelas células, aqueles tecidos, leva para o laboratório, faz o quê? o cultivo in vitro, né, a multiplicação de novas células, novos tecidos, novos órgãos já saudáveis e faz a reinserção naquele mesmo indivíduo, às vezes tira o quê? O sangue, o plasma, a fração rica em plasma do sangue, então são coisas que já estão acontecendo na nossa rotina, mas, no final, essa personalização da medicina, e é algo que tem que ser trabalhado porque a vida é única, não existe uma vida igual a outra, então é um campo bastante promissor na nossa área de biotecnologia e saúde. Então, é só a partir processual, como é que é feito, manipulação ex vivo dessas células para o paciente, faz a multiplicação e reintroduz nas regiões lesadas reintegrando o processo de regeneração. Próximo. Então, essa introdução nas regiões lesadas vai produzir uma matriz semelhante à matriz original, facilitando que essas células regenerativas internas façam reparo da lesão. outra área que nesse contexto está sendo muito, muito, muito trabalhada é a regeneração de células cerebrais por várias técnicas em si. Antigamente, a gente dizia que a célula cerebral que morre não se regenera, não se recompõe e isso já foi colocado abaixo, esse conceito. Existem agora vários produtos farmacológicos, várias terapêuticas, várias questões de fisioterapia neuroregenerativa que todas elas estão envolvidas nessa questão do grande campo da medicina regenerativa. Próximo. Aqui. Esse aqui é só um resumo, gente. Só um instante aqui. Eu também tenho um... Quantos minutos eu tenho que eu comecei? Mais 20 minutos. É porque eu andei pegando ainda alguns pontos do setor agro, porque a gente fala muito na medicina relacionada à medicina humana, mas como me pedindo para puxar também a questão do agronegócio, eu queria só pontuar mais algumas coisinhas com relação às tendências para o setor. então tem a necessidade de aumentar a eficiência e sustentabilidade e a conectividade do setor. Então, hoje, nós trabalhamos com a agricultura de precisão, com a internet das coisas, uso de drone, levantamento de dados via satélite. Esses dados que são armazenados entram na área que eles chamam machine learning, learning machine e inteligência artificial, que é o quê? A produção de algoritmos preditivos que vai prever os comportamentos dentro daquela produção animal, naquela produção tanto vegetal como animal. A agricultura, a questão da rastreabilidade, então, todas as tecnologias que levem rastreabilidade na produção do início ao fim, que é o que o mercado está nos exigindo hoje em dia, a questão de uma agricultura de vertical ou indoor, que é o quê? Você faz esses cultivos em ambientes controlados, o mais controlado possível, são estufas, são fazendas experimentais, são algo que você possa controlar o ambiente, como é na questão da animal que se vê na produção de frangos. Então, é um ambiente altamente tecnificado. Então, isso é a tendência que vai prenominar nos próximos anos. O outro ponto que eu falei desde o início é essa demanda por produção de mais proteína animal. E, para tanto, essa produção de mais proteína animal vai levar à necessidade de uso de mais medicamentos na área veterinária. E, principalmente, os medicamentos com relação aos antiparasitários e antibióticos, porque os que estão no mercado vão criando resistência e, cada vez mais, tem que buscar rotas alternativas e outros princípios ativos que atendam à demanda de manter a saúde desses animais de produção. Então, se há necessidade enorme e o Brasil, principalmente, é o grande produtor de proteína animal, de carne bovina, existe essa questão e, no mercado, com relação a essa demanda, um outro dado é que, na área animal, existem dois grandes setores, a área de carne bovina, ela deu uma queda no crescimento. Quem está aumentando agora é a carne suína e a carne de peixes criados no cativeiro. Então, a piscicultura de cativeiro também demanda medicamentos veterinários, suplementos alimentares, aditivos, vitaminas, toda uma cadeia de novos produtos que não se pensava recentemente. Então, há o crescimento, inclusive, da criação de peixes e cativeiros aqui no Brasil, está um crescimento anual de 22%. O crescimento de um ano para outro, do quanto que está sendo esse boom de proteína dessa origem da agricultura de cativeiro. Então, a oferta de leite também está sendo muito demandada e as necessidades também de diminuir a perda do desperdício nessa cadeia de produção. A perda na cadeia, não estou falando aquela perda de supermercado, produto de supermercado, que já é um horror. Na cadeia de produção mesmo, inicial, já se tem um estudo que a perda em média já é de 20% e principalmente causada por doenças nesses animais. Então, a inviabilidade desses animais estarem produzindo, seja carne, leite ou derivados. vou nem tocar no mercado pet, na história do mercado pet, porque é muito mais divulgado na mídia, é o que toda faculdade veterinária, a maior parte dos estudantes estão voltados para isso aí, é um baita do mercado, então precisa de tudo, desde as questões estéticas, cosméticas, então o animal de companhia gera e movimenta muito dinheiro, muito recurso e tem muitas linhas para a gente colocar. só que há um contrassenso, porque essa questão da carência afetiva e do aumento do número de adoção de animais de companhia ao longo dos anos, tem um efeito rebote também, que é o que? O aumento das zoonoses, as doenças que são transmitidas entre os homens e os animais, então quanto mais próxima a convivência e a falta de cuidado com a saúde do seu animal, aí gera o que? O mercado de aumentar as vacinas, os medicamentos, aquela dieta com a proteína boa, então as rações, inclusive existe, agora, você aqui, mas Fortaleza já tem os delíveres de comida saudável para PET, então o PET recebe no iFood da vida a sua comidinha balanceada, então tudo isso, as tecnologias de preservação de alimentos, congelamento de alimentos, de cálculo de ração, de nutrição, o mercado de nutrição nessa área de alimentos, na biotecnologia de alimentos é um mercado muito grande, então são duas coisas ali, o mercado PET que aumentou, doenças zoonóticas, as doenças transmitidas para os alimentos, então a falta de cuidado na preservação desses alimentos, na manipulação, na oferta desses alimentos, é algo que com a melhoria da qualidade de vida, a melhor oferta de você dispor de alimentos, então você também está mais susceptível de estar pegando essa hormonal da vida, as outras doenças aí, as diarreias, as viroses diarrequias, gente, há 20 anos atrás quem é que ia dizer que estava com diarreia por cardivirose, isso não existia, assim, não existia nem se pensar no conceito disso, e agora o que é que a gente vem passando? a questão toda que nós sabemos da parte da informatização de toda a cadeia de suprimentos dessa área de produção, toda ela para ter rastreadibilidade, já falei, um conceito que eu queria deixar aqui, as indústrias, as indústrias farmacêuticas para o mercado de saúde animal estão denominando esses produtos para essa área de animal type, para tipo de animal, então tem um novo conceito que a indústria farmacêutica está colocando, então a gente tem que também se incorporar aos novos conceitos animal type para se denominar esses nossos produtos que a gente está desenvolvendo para a linha animal, de saúde animal, e só ressaltar o seguinte, a fatia de mercado, eu fui buscar um site que é mais restrito, que faz pesquisa de mercado, atualmente o mercado de produção animal, de animais de produção no Brasil, ele representa uma fatia de 65% de todo o mercado veterinário do Brasil, então assim, apesar da questão pet, da relevância, mas o que vai pesar mesmo, não é o animal de companhia, é a barriga cheia, é uma alimentação de qualidade, balanceada, que nos dê realmente a melhor qualidade de vida e mais anos de saúde, sem estar sofrendo dessas doenças crônico-degenerativas como um todo, e os três grandes produtos que vão precisar para essa área vão ser os produtos farmacêuticos para manter a saúde desses animais, os aditivos alimentares e as vacinas em terceiro nível, segundo esse setor conceituado de estudo de mercado, que eu consultei esses dias, então assim, é um setor que a gente tem que estar permanentemente visualizando, porque nós já tivemos aqui, eu já tive alunos de mestrado e doutorado que tiveram intimamente contato com a indústria de farmacológica veterinária Brasil, a merial da vida, por exemplo, na produção de insumos para vacinas e tudo, enfim, e é muito diferente a demanda que a gente trata aqui dentro das instituições com a demanda da indústria, então, o que a gente precisa realmente é escutar e entender melhor quais são essas tendências, essas demandas e trazê-las para dentro dos nossos laboratórios para poder realmente ter produtos que sejam interessantes para o mercado que vão realmente impactar na vida dos animais, claro, e das pessoas como um todo no final. Assim, eu espero que, eu não quis trazer as super pesquisas de ponta, mas eu quis puxar um pouco mais de novo a demanda para o agronegócio, porque é o que gera, é o que faz, a mola motriz que faz com que o Brasil tenha esse rendimento, faz com que o Brasil funcione mesmo a base de commodities, mas é a nossa realidade. Então, a gente tem que aproveitar esse campo, esse mercado e trabalhar em cima dessas tendências para gerar produtos de maior sucesso para serem ofertados para esse mercado. Muito obrigada, gente. Oi, professor Luiz, o microfone para ele, Camila, por favor. Por favor, agora estão abertas as perguntas. Cristiane, a gente sabe que uma coisa que é indiscutível é que o Nelore avançou muito internacionalmente. A gente hoje tem praticamente o controle absoluto da indústria de carne em todos os países. Por outro lado, a gente convive com essa dificuldade de precisar melhorar a maciez da carne do Nelore, um caminho que se chama marmoreio que envolve um grande número de genes. Eu não sei se você tem alguma informação recente sobre se está havendo algum avanço nessa área, se a gente já está chegando perto de conseguir isso, porque aí é domínio total o dia que a gente tiver a carne do Nelore mais macia. Quer fazer algum comentário sobre isso? Esse fator em específico do marmoreio da carne, ele está muito relacionado, tem a parte genética, mas muito relacionado com a parte de alimentação desses animais. O que ele come para poder traduzir essa expressão gênica? Porque mesmo no gene humano que foi codificado, não existe tantos genes assim, mas existe problema, existem condições pós-transcripcionais que afetam esse direcionamento de como vão ser expressos, né? E nessa questão da carne em si, não só buscar uma expressão gênica que favoreça a carne com maior maciez, mas está muito ligado com a alimentação que se dá para esses animais, né? Então já é considerado um animal de qualidade, mas existem criações, eles vão categorizando por criações de nelore aqui, e colar, então assim, o diferencial do manejo, do manejo alimentar que se dá para esses animais, por enquanto ainda está impactando muito mais do que a questão da expressão gênica, na questão prática que eu estou falando, porque existe esse fator mesmo alimentar que vai dar condições que essa expressão gênica seja mais exacerbada, seja vista na prática como impactante na qualidade dessa carne. Estamos avançando, mas a questão realmente econômica, competindo com alimentação milho e soja e as fontes dos núcleos nutricionais que vão alimentar esses animais que estão cada vez mais competindo com a alimentação humana, é que são o ponto fiel de o que vai decidir a economicidade do setor, como você mesmo falou, eu acho que só perde para a agricultura a questão de levantamento de dados de tecnificação, então cada vez mais tecnifica, cada vez mais você tem o big data para saber os pontos críticos, você tem que controlar para impactar, então eu me lembro porque a agricultura, eu me lembro da loucura que é fazer cálculo de custo de ovo, são 10 casos após a vírgula que ainda se considera no custo de produção de ovos, então assim, esse cuidado com levantamento de dados no custo de produção e o fator agora que é o bem-estar animal, então essa carne não só se macia, mas ser produzida de forma mais sustentável, é que eu acho que vai puxar mais o mercado para aprimorar ainda o que a gente já é bom na questão da produção de bovono de corte aqui no Brasil. indo no mesmo sentido que a pergunta do professor, tem algumas restrições éticas sobre a produção dessa carne, desse tipo de carne? sim, em todo momento são questões éticas porque o lado econômico fala muito alto, então em todas as cadeias a questão de você estar tudo que você controla mais você tem um custo maior e aí você na hora de vender uma rouba de boi como é que você vai vender diferenciado porque você teve aquele manejo diferenciado então acaba fazendo o nivelamento mais por baixo animais que não foram bem cuidados que podem estar lá transmitindo doenças que podem estar contaminando outros rebanhos que não respeitam os períodos de quarentena para a liberação de uso de medicamentos que foram utilizados nos animais enfim são tantos aspectos éticos que é muito difícil o ar econômico ainda é muito pesado nisso aí então por isso que as produções que são voltadas para o bem-estar animal elas tem toda uma certificação por trás tem toda uma divulgação na mídia tem toda uma busca por ter selos de diferenciação de qualidade para que isso também leve esse conceito para o consumidor mas é porque é tanta coisa que é feita assim de ruim por trás também que não tem nem como a gente começar a enumerar é muito complicado realmente né é que nem a gente criar galinhazinha no nosso sítio né e saber onde é que está vindo aquela carninha né depois não sabe onde é que é então assim mais alguma pergunta gente porque assim são áreas tão de fronteira que a gente tem que trabalhar a gente tem que abrir a mente para tanto tantas novas áreas de conhecimento e principalmente que eu queria deixar vocês é o que é saber se comunicar com as os nossos colegas das outras áreas né então quanto mais a gente for flexível para tornar essa comunicação possível mais a gente consegue colaborar com as outras áreas é que o Sá agora o nosso curso de programa de pós-graduação que tem uma linha de pesquisa são desenvolvimento de dispositivos e protótipos para a área de saúde que a gente tem que lidar muito com o pessoal da TI dos desenvolvedores e tudo passar as demandas fazer o cheque disso aquilo ali validar e tudo então a gente começa a entender né então fazer um equipamento médico tratar com a questão de regulamentação então assim é uma área que precisa realmente de muito apoio muita colaboração para poder chegar a um produto final ou um portfólio tecnológico que é o que a gente muitas botam muito na cabeça da gente que a gente tem que chegar no produto final e emitir a nota fiscal só que no desenvolvimento de produtos existem etapas né então quanto mais etapas a gente consegue alcançar e essas etapas possam ser transformadas em ofertas tecnológicas para as empresas que são do ramo no mercado isso já é uma grande contribuição que a gente faz para todo o setor mais alguma pergunta gente fora do meu e-mailzinho que vocês é aquele de sempre de sempre de sempre crismelacp arroba gmail.com vocês podem me mandar as demandas e querer saber o que é que tem de novo na sua área específica porque são muitas áreas né recentemente a gente teve uma aula cada ano a gente pede para o senhor Carlos Lens que se aposentou da Unicamp de Campinas está agora lá no Ceará de volta e também é um físico que trabalha na área de biologia que a gente sempre traz as novidades eu me lembro que quando ele trouxe a novidade que estavam fazendo carne bovina em laboratório só foi divulgado na mídia oito anos depois então assim é sempre um caravante no tempo para nos mostrar as tecnologias mas o que a gente tem que ver é utilizar os nossos recursos da nossa grande capacidade intelectual de superação para poder oferecer soluções para os problemas que nós nos deparamos no nosso dia a dia obrigada gente professora Cristiane agradecemos a sua participação bem como toda essa condução da sua palestra eu acho que são fundamentos bem importantes e bem inspiradores durante sua fala em vários momentos eu me reportei em pensamento até em olhares a alguns dos meus alunos que por sua vez estão trabalhando dentro de alguma dessas linhas e que a gente precisa acreditar que não tem como pensar no amanhã sem estar atrelado a esse processo de biotecnologia que por isso nós estamos aqui dentro desse evento trabalhando as tendências e os avanços especialmente no segmento da saúde humana e animal agora professora Cristiane gostaria de convidar a nossa doutoranda do nosso ponto focal SESMAC a nossa ginecologista obstetra Maria Cristina Barbosa para entregar o seu certificado Obrigada professora Cristiane mais uma vez palavras sempre inspiradoras e motivadoras que vocês aqui estudantes pesquisadores consigam olhar para a professora Cristiane como uma estrelinha que está ali sempre brilhando e que esse meio tem poder tá eu vocês anotaria e deixaria aí um contato firmado aí para próximos experimentos próximas pesquisas próximos estudos que vocês fossem fazer E aí E aí E daí